Já estamos no capítulo 12 de Provérbios. Vários assuntos são mencionados aqui, o sábio, o ignorante, o justo e o ímpio, a verdade e a mentira, entre outros temas. Um ponto interessante é que este capítulo dirige sua análise também ao coração e aos pensamentos do ser humano. Salomão nos diz que o justo ama a instrução. Há momentos em que uma pessoa não quer ser ensinada por alguém. Isso geralmente acontece porque para sermos ensinados temos que aceitar que não sabemos. Mas este provérbio nos diz algo interessante. O ignorante é aquele que não quer ser ensinado. Portanto, é sábio aceitar nossas limitações e reconhecer que não sabemos muitas coisas. Mais tarde é acrescentado que o fundamento e a raiz dos justos sempre perdurarão, mas a impiedade repousa na vida como areia movediça. Os justos tentam ter pensamentos bons, mas os ímpios se afundam em maus pensamentos. E como muitos dos crimes começam na mente, as palavras proferidas são apenas uma manifestação do que permitirmos que cresça em nossa mente. Devemos cuidar das avenidas da vida. Temos que considerar com mais cuidado o que cultivamos em nosso coração, pois mais tarde nossas ações simplesmente refletirão o que plantamos. O conselho se estende à questão dos sábios e dos tolos. Continua sendo enfatizado que o sábio ouve conselhos, mas o tolo despreza a instrução. Um aspecto ligado a isso é a cólera demonstrada pelo tolo, ao passo que há um contraste com o justo que se esforça por ser temperante. Caráter é o trabalho de uma vida. Os conselhos que recebemos, as boas rotinas que temos, contribuem para a formação de quem somos. Aprendemos a viver, como o Senhor nos chama, para viver. Isso toma tempo. Outro assunto tratado é a mentira e a palavra certa. Os lábios mentirosos são uma abominação para Jeová, mas os que praticam a verdade são o seu contentamento, nos diz Salomão. Devemos cuidar da sinceridade de nossas palavras. Mentir é algo que hoje parece normal. Para subir na hierarquia, para obter algum benefício, existe a tentação de fazer coisas erradas, contrárias ao que o Senhor quer. Por outro lado, a boa palavra que damos, o sentimento de empatia que demonstramos, são atos que podem alegrar o coração dos aflitos. Há muito o que podemos fazer com as nossas palavras. Não as desperdicemos dizendo coisas de pouco valor. Neste dia, que o Senhor nos ajude a amar a sua instrução. A Bíblia que lemos a cada dia faz parte desse processo de receber ensino. Que a nossa oração seja, Senhor, ajude-nos a compreender que o teu desejo é educar-nos para uma vida de bem, para uma vida de verdade e justiça. Amém.